A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, licenciou dois empreendimentos da EletroSul Centrais Elétricas. A licença prévia viabiliza a área para implantação de uma linha de transmissão em Santa Vitória do Palmar e da linha que irá conectar a Subestação Guaíba 2 à futura Subestação Guaíba 3. As licenças foram apresentadas nesta quinta-feira ao governador José Ivo Sartori. Se não tiver trabalho coletivo e ninguém que se colocar algum risco na sua forma de ser, também não vai avançar. Só se avança quando você tem espírito público e se olha para a sociedade e se vê que é preciso fazer. Sem ofender o meio ambiente, sem prejudicar a sustentabilidade ecológica, mas criando as condições de que isso tem que ter muita evolução. A linha de transmissão em Santa Vitória do Palmar irá atender outros 13 municípios. A EletroSul está estudando uma possibilidade, ou seja, real, já nós temos uma proposta, de incorporar nesse empreendimento investidores estratégicos. E aí, a partir desse momento, ficaram no empreendimento como uma prestadora de serviço com a Grife EletroSul e utilizando os serviços que são muito proativos aqui no estado do Rio Grande do Sul, quando se fala em FEPAM, SEMA e governo do estado. FEPAM Legenda Adriana Zanotto